Oi galera de Cascavel, eu estou chegando na cidade no sabadão dia 29 de maio, 9 horas da manhã na comunidade Vida Feliz para juntos realizarmos o seminário Loucos por Jesus vai ser uma coisa louca, Deus vai fazer algo extraordinário e você não pode ficar de fora de jeito nenhum para você participar tem que se inscrever agora no site trlucinho.com.br faça sua inscrição agora e vem com todo mundo porque nós vamos sair de lá loucos por aí eu te vejo lá